Nos Estados Unidos já está tudo pronto para o Latin Grammy, que a band transmite com exclusividade a partir das 10 da noite. É o que mostra de Houston, no Texas, a apresentadora Patrícia Maldonado. Aqui em Houston já está quase tudo pronto para a entrega do Latin Grammy 2008, festa aliás que começa daqui a pouquinho. Aqui ao meu lado, quem comanda esse grande evento, o presidente da Academia Latina de Gravação, Gabriel Abaroa. Eu gostaria de saber como é que são eleitos os ganhadores. É um processo um pouco complicado, são nove meses, do processo internacional, em que todos os membros da organização são formados por cantantes, músicos, compositores, autores, produtores. E ao final esse voto vai uma firma de auditoria, onde se processa tudo e hoje sabremos quem é o ganhador. Muito obrigada, boa festa. Patrícia Maldonado, de Houston, para o Jornal da Band. Uma brasileira venceu em Paris o concurso do bumbum mais bonito do mundo. Um concurso para quem não tem vergonha de exibir o corpo. O evento em Paris reuniu 45 finalistas e no final escolheu a modelo Melanie Nunes Frankreich, como a mulher com o bumbum mais lindo do mundo. Melanie agradeceu e comemorou sambando na passarela. E o Jornal da Band termina aqui. Fica agora com a novela Água na Boca. E não perca hoje, a partir das 10 da noite, a premiação do Latin Grammy, com transmissão exclusiva da Band. Boa noite. Boa noite a todos. A gente volta amanhã. Obrigado pela audiência. Jornal da Band, oferecimento Petrobras, da Fórmula 1 para o seu carro. Casas Bahia, 56 anos de dedicação total a você. E Fiat Linear, conectado com você.